Na primeira semana do mês de janeiro foi sancionado o projeto de lei que institui o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, conhecido como BR do Mar. Para conhecermos os benefícios desse transporte, nós conversamos com a advogada Camila Mendes. Acompanhe. O projeto visa facilitar um pouco a entrada de embarcações estrangeiras na cabotagem, que antigamente era mais restrita às embarcações brasileiras, mas de fazer isso de forma gradual. Você vai poder afretar a casco nu, que é um tipo de afretamento, colocar na bandeira brasileira as embarcações estrangeiras e vai no primeiro ano apenas uma embarcação, no segundo ano de 2023 duas embarcações e assim sucessivamente. Também existe na BR do Mar a possibilidade de você usar o adicional de frete para a marinha mercante em obras de infraestruturas, para pagamento de seguros, enfim, aumenta bastante. E há ainda três pontos importantes a serem decididos, que foram vetados pelo presidente Bolsonaro, que se refere à tripulação, que havia uma solicitação para que fossem dois terços e não foi aceito, com relação ao reporto, que é um regime especial para também incentivo à questão portuária, e com relação à redução das alíquotas do adicional de frete, que também não foi aceito, houve um veto por parte do presidente. Esses vetos devem ser decididos agora em março e aí que a gente vai ter um panorama mais claro de todos os benefícios da BR do Mar. Inclusive, a cabotagem, o percentual é muito pequeno se comparado ao rodoviário, em torno de 11%. Então, assim, temos muito ainda para crescer na cabotagem e qualquer produtor, qualquer exportador sabe que um dos gargalos no Brasil é a questão de como melhorar a nossa logística, como melhorar a forma de exportar nossos produtos. Então, eu acho que é bom para todo o país e, na verdade, vai acrescentar mais uma possibilidade de você poder expoar a produção brasileira. No Brasil, ainda demora muito para serem devolvidos os contêineres para os transportadores marítimos. Isso, obviamente, gera o que a gente chama de demurragem, de sobreestadias. E a gente viu, durante essa pandemia, que faltou contêiner no mercado. Então, acho que poderia haver novos incentivos que ainda não existem para construir contêineres no país, haver uma maior facilidade na liberação dos contêineres nos próprios portos. Talvez isso pudesse ajudar. Mas aí, eu acho que a BR do Mar não vai modificar nesse aspecto a questão de mercado, de oferta e procura. Houve muita procura por contêineres e não tinha suficiente no mercado. Então, vamos lá.